Tudo que você não deve fazer quando for lavar os seus cabelos. Bem, gente, se você gosta de cabelo longo, bonito, encorpado, grandão, e o seu cabelo é ralinho, não tem um bom crescimento, pode ser um monte de fatores. Inclusive, no Insta, eu coloquei um vídeo esses dias no Reels falando sobre algumas coisas que podem ser referentes à saúde, mas também pode ser a forma que você está cuidando do seu cabelo, tá? Então, eu preparei esse vídeo especialmente para você que quer ser cabeluda, a Maria Rapunzel aqui do canal, então acompanhe esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão amar saber tudo o que você não deve fazer na hora de estar lavando o seu cabelo, tá? E é muito importante esses pontos que eu irei ressaltar aqui para vocês. Então, vamos para o vídeo. Mas deixa logo eu me apresentar. Eu sou a Irma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar a sua beleza e muito mais. Muito mais mesmo, porque hoje, gente, é dita de cabelo. Afinal de contas, qual mulher não ama um cabelo bem cuidado, não é mesmo? Então, vamos para o vídeo. Tudo o que você não deve fazer quando vai lavar os cabelos para que você tenha um comprimento saudável, bonito e brilhoso. Oi, gente, eu sou a Irma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza e muito mais. Inclusive, no vídeo de hoje, eu quero entregar para vocês como eu faço a limpeza do meu cabelo e os cuidados que eu tenho e os produtos que eu utilizo. Aplicar o shampoo fazendo movimentos circulares Em zig-zag Aplicar o shampoo em movimentos circulares Diferente do que muita gente pensa, não é o indicado para estar fazendo, Pois o movimento circular pode acabar danificando o fio e quebrando Porque, gente, como os resíduos de produto e impurezas do dia a dia ficam concentrados no couro cabeludo É importante fazer uma massagem com as pontas dos dedos enquanto o shampoo é aplicado No entanto, na hora de fazer esse passo muitas mulheres acabam com a raiz embaraçando por massagear a região fazendo movimentos circulares Embora essa massagem em círculos funcione na aplicação de cremes de pele quando o assunto é cabelo O correto é fazer movimentos de vai e vem no couro cabeludo Colocando os dedos de dentro para fora para que a raiz continue soltinha e livre de nós até o fim do procedimento Agora eu quero saber de você Se você já tinha ouvido falar que movimentos circulares utilizando o shampoo não é indicado para o procedimento de aplicação do shampoo Esfregar as mãos para limpar o comprimento do cabelo O correto é aplicar no couro cabeludo e depois de feita a espuma é apenas trazer a espuma para o comprimento do cabelo Eu sempre gosto de aplicar de duas a três vezes para me certificar que o couro cabeludo está bem higienizado E no comprimento do cabelo não é diferente Todas as vezes eu faço o mesmo procedimento e retiro muito bem a espuma de todo o cabelo Eu sempre venho abrindo assim debaixo do chuveiro passando a mão no couro cabeludo na hora de estar retirando todo o shampoo Com o comprimento do cabelo puxo para cima junto tudo para retirar toda a água O indicado é você estar trazendo o comprimento do seu cabelo para a lateral com muito cuidado porque o cabelo fica elástico quando estamos lavando ele e estar retirando a água de todo o comprimento do cabelo assim da forma que eu estou fazendo aqui no vídeo É muito importante prestar atenção nesses detalhes porque faz toda a diferença Bem, gente, como vocês podem observar aqui já não tem nenhum pouquinho de shampoo Eu retiro tudo mesmo Inclusive, um cabeleireiro uma vez me disse que o correto é estarmos tirando o shampoo da mesma forma que demoramos na aplicação Então, esse é o tempo certo de demorar debaixo da água corrente retirando todo o shampoo do cabelo E assim eu sigo fazendo conforme ele ensina Após me certificar que eu tirei todo o shampoo venho retirando o excesso da água com uma toalha assim, desse jeito como eu estou fazendo aqui para vocês acompanharem E nesse momento, gente eu faço essa parte de estar tirando o excesso da água para que o produto penetre melhor nos fios Condicionador da Bio-Extratos O shampoo que eu utilizei também foi o da Bio-Extratos Sempre que eu aplico, o condicionador costuma esfregar o comprimento Sim, gente, essa é a forma correta de estar aplicando no cabelo Costumo sempre aplicar condicionador no couro cabeludo A indicação é apenas no comprimento do cabelo E da forma que eu estou fazendo aqui E é lógico, gente O ideal é sempre você estar levando para o banho uma escova ou um pente para estar auxiliando no momento de estar desembaraçando os fios para conseguir enluvar os cabelos Aqui eu tinha esquecido de levar a minha escova ou pente para o banho e eu estava tentando desembaraçar com os dedos Mas eu estava com pressa Aproveitei que o Júnior tinha ido no banheiro e já pedi para ele me auxiliar passando a escova para mim que era o que estava mais fácil no momento Mas olha aqui, gente, o momento que eu estou tentando Mais uma vez mostrando para vocês o resultado Vou mostrar aqui o chão também para vocês verem O Júnior, ele sempre acompanha as peridas de cabelo Júnior, olha a quantidade de cabelo nessa escova Do que sempre via Olha aqui dentro do chuveiro Não tem nada E tem menos Agora é o momento de enluvar os cabelos Eu não vou demorar muito tempo enluvando Vou enluvar assim tudo de uma só vez Porque daqui a pouquinho eu vou sair Bem, gente, além de perceber que diminuiu a queda de cabelo no banho E também quando eu pentei os cabelos Está saindo bem menos a quantidade de fio Antigamente eu penteava os cabelos E ficava um monte no chão E agora não mais É contado um ou dois Inclusive a Emily estava aqui esses dias Aí falou Tia, que monte de cabelo é esse? Eu já levantei preocupada Quando eu olhei tinha dois fios Eu falei Emily, dois fios? Ela? Para mim é muito Eu quase enfartei com a história da Emily Meu cronograma hoje é o dia de hidratação Bem, hoje não Era ontem Mas eu atrasei Então vou fazer hoje Esse creme da Dove Ele tem um cheirinho maravilhoso Perfeito Eu meio demais Sem se falar que assim que você aplica o produto Você já sente a hidratação no seu cabelo O cabelo fica cheiroso Sedoso Sem se falar no brilho que o cabelo fica Logo assim que aplica o produto Esse é o momento que eu mais amo Além de aplicar o condicionador Que entrega essa maciez aos fios Esse é o momento que eu mais gosto de trabalhar o fio Porque ele fica bem sedoso e macio Os cabelos já estavam desembaraçados Agora é só esperar dois minutinhos Nesse momento É o momento que eu venho utilizando para fazer a escova Fazer a escovação dos dentes Limpar o box Limpar o chão As paredes E depois eu finalizo o meu banho Nesse dia como eu estava com muita pressa Eu não fiz tudo isso Foi o momento mesmo de escovar os dentes Agora retirando aqui o produto do cabelo E o cabelo fica assim minha gente Uma seda de se tocar Muito bom gente Eu amo esse momento O meu momento Sabe? De estar me cuidando Tendo esse momento Para mim Mesmo que nesse dia foi bem corrido Porque geralmente eu gasto uma hora Quando eu vou lavar os cabelos Ou mais, viu? Então mesmo sendo rápido É o meu momento, né? Momento de retirar aqui O produto do cabelo Eu sempre faço desse jeito E então não deu tempo de arrumar o meu cabelo Eu tive que sair com o cabelo bagunçado Fui para a casa da minha mãe Na casa dela Eu penteei E é lógico que eu não poderia deixar De levar comigo O tônico poderoso Afinal de contas Eu estou fazendo o teste E entregando para vocês E eu não quero Deixar nenhum dia Interromper Nenhum dia Esse tratamento Olha só o monte de cabelo Que saiu Minha gente Sério Para quem perdia um monte de cabelo Dois fios Não é nada na nossa vida E eu estou amando muito A minha gestora sempre falava Gente Vocês que entraram agora Tirem foto de agora E do depois Porque quando vocês começarem A ver resultado Vocês já terão Entregue Nas redes sociais De vocês E foi a melhor coisa Que eu fiz Estar entregando Para vocês Todos os dias Que eu estou fazendo O procedimento Porque assim Não tem como dizer Que realmente O produto Não funciona Porque é fácil A gente pegar Tirar foto Guardar E postar Um dia Quando tiver resultado E aqui não Aqui ela pede Para que você Faça o teste Já vá mostrando Se teve resultado Falando Se realmente Houve um resultado Satisfatório Ou não E então Gente Eu estou Começando a perceber Alguns cabelinhos Novos Que estão nascendo Além desse ponto Que eu acho Muito Muito importante Que é A diminuição De queda Dos fios Inclusive Logo mais Eu quero estar Utilizando No cabelo Do Júnior Se eu ver O resultado real Lógico Que eu vou comprar Para estar utilizando No cabelo Do Júnior Só que eu quero ver O cabelo grande Minha gente Por isso que eu ainda Não estou utilizando Mas pelo pouco Que eu já percebi Eu já poderia Estar utilizando Porém O cabelo Do Júnior É aquele processo O Júnior fuma Não toma Muita vitamina Vitamina que eu faço É em alimentação Mas eu quero Comprar pra ele Também As cápsulas Aí gente Eu já estou Antecipando pra vocês Aqui Será mais Um teste Em cabelo masculino E assim Vai demorar Um pouquinho Não me cobrem Agora Pelo amor de Deus Eu acho Que eu só vou conseguir Fazer o teste No cabelo dele Lá pro meio Do ano Mais ou menos Mas eu já estou Antecipando Falando aqui Pra vocês Porque eu tenho A língua grande Sabe Então é isso Gente Olha o resultado Desse cabelo Como ele está lindo O cabelo Tá assim Perfeito A sensação De hidratação Minha gente É imensa Vocês nem imaginam Fiz Chapinha No meu cabelo E olha só O resultado Que brilhoso Minha gente Ele está assim Perfeito Estou amando Estou muito apaixonada Pelos meus cabelos Eu vou ser sincera Com vocês Falei de cortar Mas estou com muita Dó de cortar O meu cabelo Acredita Daqui a pouco Que eu faço Eu faço igual Naquele vídeo Que eu falei Que eu ia cortar E tirei só Dois dedos Então é isso Minhas estrelas Se você gostou Desse vídeo Não esquece De se inscrever Aqui no canal E deixar o like Para que assim Eu me sinta motivada De estar trazendo Vários e vários Vídeos para vocês Agora Eu quero ver você Compartilhando Com aquela sua amiga Que ama cuidar Dos cabelos dela Então é isso Minhas estrelas Um beijão Muito obrigada Pela sua companhia Para quem me acompanhou Até agora Um beijão E até o próximo vídeo Então minhas estrelas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Falando Aquele ponto Que eu falei Que você não conhecia Vai ser muito importante Para mim Se tiver alguma dúvida Deixa aqui também Nos comentários Que eu estarei Respondendo a vocês E o que eu não souber Irei estudar Para estar trazendo Aqui para vocês A resposta Correta Para estar sanando As suas dúvidas E é isso gente Muito obrigada Pela companhia Se gostou desse vídeo Não esquece Se você não é inscrito Ainda no canal Qual é a missão Se inscreve Deixa o like E se você já é inscrito Gente Deixa o like E não esqueçam Compartilhem bastante Porque dessa forma Você está me motivando A estar trazendo Mais vídeos De cabelo De maquiagem Mas muito mais Trabalhos para vocês Afinal de contas Vocês merecem Mas muito obrigada Gente Pela companhia Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo